Fala piloto, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de moto velocidade, empresário, um dos sócios da 2MT Motor Style e sócio da 2MT Motorsports, os macacões 2MT E hoje, querido, estou aqui na sede da 2MT Motorsports porque eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, né borracha? Fui pra casa almoçar agora e cheguei lá em casa, a Mari assim pra mim Edson, olha só, tem mais uma caixa aqui, tu comprou mais alguma coisa? Porque essa semana eu recebi umas 4, 5 coisas que eu comprei pela internet Bom, cheguei em casa e estava lá essa caixa e realmente eu não sabia o que era Então borracha, eu vou fazer o seguinte, antes da gente mostrar agora com mais detalhes, porque eu não estava com a câmera A Mari gravou o unboxing com o meu celular Então borracha, solta as imagens agora do unboxing, digamos assim, no ato da coisa Agora a gente vai fazer um outro unboxing mais detalhado Então mostra esses dois vídeos aqui, que depois a gente volta pra conversar e eu vou mostrar mais de perto Essa caixa aqui pra vocês com detalhes Acabei de receber um negócio aqui que eu não sei o que é, na verdade tem bastante coisa que eu comprei Usou e abusou do cartão de crédito, né Edson Luiz? Isso aqui eu não estou lembrado, cara, eu não disse que dá um... É alguma coisinha que você não comprou, né Edson Luiz? É alguma coisinha, né? Não, olha, olha, amarelinha, mas não sei o que é A gente só recebe as surpresas, assim, olha É surpresa mesmo, tá? Eu não sei o que é Coisa estranha aqui Eu só quero ver o que é isso daí Mari, eu não sei o que é, Mari É, eu também não E eu estou há duas horas esperando pra saber o que é O que é? Olha O que é, Aminho? Porra Não, olha o nível A minha patrocinadora não é Não acredito Caraca, meu Não, eu sabia que não tinha comprado nada Não sabia? O que é isso daí, lindo? Não sei, Mari Ai, meu Deus Não tenho ideia do que que seja Mas olha o nível da caixa Olha só o cara ser atleta, amor, mãe O que que... Coisa mais linda Olha o nível da caixa Lindo, lindo Agora eu vou ter que ver o que que é, né? Olha aqui Que massa Nossa Olha aqui, meu Caramba Gente do céu, cara Nossa Olha só os estojinhos E aí, Luca? Da hora, hein, Luca? Cara, e são as cores que eu uso, né? Ó Ah Ó, gato, hein? Eu preciso só tirar a barba, né? É, tá na hora mesmo, né? Pelo amor de Deus Caramba Que irado Que massa Que irado Olha isso aqui, meu Olha essa armação Ah Chique, hein? Já estou devidamente equipado pra ir semana que vem Para Interlagos Que massa Andar de Ducatão vai ser com esse aqui, ó Mais vermelho Né? Opa Opa Tem mais coisa Tem mais coisa aqui, hein? Uou Olha ele Olha que irado, cara Hã? Esse aqui deve ter ficado aí mal, hein? O que que você achou, Luca? Legal, né, cara? Hã? Massa Até com a borracha azul Até com a borracha azul Com a maçã azul, né, filho? A maçã azul e eu acho que deve ter mais um, hein? Eu acho que deve ter mais um aqui, hein? Será? Ah Ah Caramba com o amarelo Ah, esse é a tua cara, hein? Olha aqui Ah não, esse é o mais lindo Nossa, meu Eu amei esse e eu amei o azul Mormai Animal Obrigado, cara Obrigado Que presentaço, meu Que presentaço Porra Obrigado Atleta Mormai Acelera Então é isso, rapaziada Olha só Quem acompanha meu canal Sabe que eu sou patrocinado pela Mormai Né? A Mormai é a minha marca de capacetes Eu uso o capacete Mormai Desde o ano passado E eu estou figurando lá no hall de atletas da Mormai, meu amigo Exatamente A Mormai tem um hall de atletas lá E eu estou neste seleto grupo Então eu cheguei em casa, meus amigos E recebi esse presente, cara Olha isso, cara Um placa de metal Uma caixa maravilhosa Fiquei impressionado com essa caixa aqui, Borracha Impressionado E aí, né, meu amigo Eu fui abrir a caixa Veio alguns presentinhos aqui E eles tomaram o cuidado, Borracha De mandar pra mim os óculos Nas cores que eu utilizo Eu já tenho outros óculos da Mormai Obviamente Mas olha só Esse modelo novo Com essa armação nova Um pouquinho mais arredondada Que eu uso Olha que irado Eu gosto muito do óculos Na cor azul espelhado Esse óculos ficou Fantástico E aí, agora, né, Borracha Esse aqui eu usava muito azul Porque eu corria de Suzuki, né, Borracha Entendesse? Entendesse Agora, Borracha Eu vou correr de Ducatão, Borracha Então eu tenho um óculos com as lentes Avermelhadas, meu amigo Dá uma olhada nesse óculos Que a Mormai mandou pra mim Cara, confortável Assim, ó, leve pra colocar Veste igual uma luva, digamos assim E aí, Borracha Eu achei que tinha vindo duas capinhas sobressalentes, né, cara Falei, pô, legal Dois óculos e quatro capinhas Capinha é um negócio que a gente perde, às vezes, né Deixa jogado em algum lugar E eu fui pegar essa capinha aqui pra abrir, Borracha Eu vou abrir essa aqui primeiro, Borracha Abrir essa capinha desse lado primeiro E aí, meu amigo Veio um óculos que eu tenho absoluta certeza Que eu vou usar muito Porque eu gosto dessa cor amarela A minha Ducatona vai ter esse amarelo também Então, estarei utilizando esse Mormai no autódromo Com certeza E não só no autódromo, né Em vários outros lugares Porque o óculos Meu Deus Eu esqueci aí Eles mandaram, na verdade, pra Borracha Não, não Na verdade, não A carta que veio era exclusivamente para o Edson Rees Mamute Não tem nada escrito aí, não, na... Não tem Borracha Não tem? Não tem borracha Na próxima, na próxima Talvez na próxima Talvez na próxima Mas aí veio um... De vez em quando eu gosto de usar algo mais diferentão Algo assim que causa impacto, né, meu amigo? Fora do casual, né? Fora da caixa E olha esse óculos que os caras mandaram, meu Ele é um verde água, cara Um negócio monstruoso Monstruoso Então, Mormai Até vou me olhar Não, e olha aqui, ó Tem até um espelhinho aqui na caixa Não, exatamente Olha só Esse azul verde água aqui, né Meio azulado, cara Irado demais Então é isso aí, rapaziada Muito obrigado Todo o pessoal da Mormai Da Mormai Motorsports Cara, que são meus parceiros Né Muito em breve Borracha tá chegando Uma outra novidade Da Mormai Motorsports Meu amigo Que aí vocês Vão cair o queixo Algo que Eu já tô esperando Há um certo tempo E tá Em vias de chegar E vocês vão ser Os primeiros a saber E com certeza Vocês vão ter aí Algumas facilidades Pra adquirir também Beleza? Esse aqui foi o vídeo de hoje Só pra mostrar aí Um presente que eu ganhei De uma das minhas Parceiras E olha o cuidado Que eles tiveram, meu amigo Olha o cuidado Uma plaquinha De metal Uma caixa rígida Muito bem feita E um presente Que eu mereço Um grande abraço Que acelera Se inscreva no canal E ative as notificações Meu amigo Tamo junto Oi Oi Tchau 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 Tchau, tchau.